Programa Momentos de Meditação, Apoio Cultural, Estúdio de Beleza Nisse Lima, especializado em alongamentos, cortes, maquiagem, manicure e depilação, 99987-0555, JJ Veículos, compra, venda, troca, consignado e financiamento, Avenida Ricardo Teixeira, 603, Andradas, Tradicional e Pizzaria, receba nossas delícias em casa, 3731-5959 ou 99222-9686, Biscoitos Come Come, visite nossa loja de fábrica e se surpreenda com a qualidade e variedade, Rodovia MG 455, Bairro Barreira, Tiãozinho Gessos, Molduras Lisas ou Decoradas, Florões, Sancas e Forros, Informações 3731-1735 ou 99987-6460, Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais, Informações e Matrículas 99986-6756, Salão cheias de charme de Núbia Paiva, agende o horário pelo WhatsApp, 99952-8081, Avenida Mário Lanzani 654. Olá, a paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, repouse sobre você aí agora. Este é o programa Momentos de Meditação e com alegria, mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. No Salmo 112, está escrito no verso de número 6 e 7, Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Veja que Salmo extraordinário, esse Salmo 112, onde é celebrado a felicidade daquele que teme a Deus. E aqui se foca o justo, porque quem teme a Deus é justo, quem teme a Deus só quer ver o bem ao seu próximo, ao seu semelhante. Quem teme a Deus propaga no seu modo de vida este amor de Deus. E aí, há garantias estabelecidas aqui, neste dois versículos que acabamos de ler. Deus se comprometendo em levar o justo a nunca ser abalado. Por que nunca ser abalado? Porque existem muitas coisas que ocorrem no nosso dia a dia, no nosso ir e vir, no contexto de vida. Problemas, lutas, tribulações, aflições, problemas de diversas ações. Problemas relacionados a o nosso interior. Enfim, a verdade é que muitas coisas surgem para nos abalar. Para querer nos abater. Para querer nos entristecer. Mas veja o que está escrito aqui. O justo, ele nunca será abalado. Todas essas coisas podem vir. Nós não estamos aí imunes a isso. Nós estamos sujeitos a enfrentar muitas dessas coisas. No entanto, elas não irão nos abalar. Nós vamos ficar firme. Nós vamos ter vitória mediante a todas essas coisas. Quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, A tendência dela é se abater. É ficar abalada. É ficar quase que sem chão. No entanto, veja o que a Escritura está dizendo. O verso 6 está afirmando. Na verdade, nunca será abalado. Olha que extraordinário. Se está acontecendo na tua vida algum percalço. Se você está enfrentando algum problema difícil. E até impossível para você. Saiba que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Se você está diante de embates, diante de incertezas. Saiba que isso não vai derrubar você. Não vai. Você não será abalado. Porque o Senhor está dizendo a você. Que Ele é que vai, neste momento, abrir a porta onde não tem porta. É Ele que vai operar o milagre. É Ele que vai transformar essas situações difíceis. Essas situações e circunstâncias que querem te entristecer. Te abater. Ele vai converter isso em voz de júbilo. De alegria. Porque Ele dá a vitória. Ele peleja por nós. E nos leva a exaltação em meio a tudo isso. E aí vem dizendo. O seu coração está firme. Confiando no Senhor. E essa disposição de estar firme. Confiando no Senhor. Leva a gente a não temer maus rumores. A gente a não ter medo de más notícias. Hoje, o que a gente percebe. Que existe uma enxurrada de informações. De coisas que acontecem no contexto de vida dos seres humanos. E tantas e tantas informações do mal. Da prática do mal. De tantas tragédias. De tantas percas. De tantas dores. No entanto. Você pode ter convicção. Que teu coração estará firmado. Não temerá más notícias. Não terá medo de nada. Porque você está expressando. Nas suas atitudes. Confiança plena em Deus. Ele pode todas as coisas. E ainda tem uma promessa estabelecida. Para a sua geração. Porque aqui está escrito. Garantindo que ele vai ficar em memória eterna. O justo ficará em memória eterna. Ou seja. Os efeitos de Deus. Na vida do justo. Perpetua-se. Para sua posteridade. De fato. Deus deseja. Fazer isso acontecer na tua vida. Jesus Cristo nos dá. A garantia da vitória. Porque ele venceu todas as coisas. E ele sujeitou aos seus pés. Todas as coisas. Então. Você nunca vai ser abalado. Não permita que nada. Venha. Sobre você. Para tentar. São tentativas. Mas são tentativas frustrantes de te abalar. Porque você está na rocha. Firmado sobre a rocha. Quando Jesus fala sobre isso. É que. Contando ali por parábola. Que um homem. Foi. Fazer uma edificação. Né. E ali. Ele dá o exemplo. De. Uma casa que foi edificada sobre areia. Veio o vento. A tempestade. E aquela casa caiu. Porque a sua edificação. O fundamento dela. Estava num lugar. Que não dava sustentação. Que era areia. E aí. Ele conta em seguida. Que veio também o vento. Da mesma forma. Como veio anteriormente. E bateu. Com veemência. Mas aquela casa estava edificada. Sobre a rocha. E veio forte. No entanto. Aquela casa não caiu. Ela permaneceu ali. Inabalável. O que representa essa rocha. É a nossa confiança no Senhor. É a nossa fé no Senhor. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Siga firme. Esteja firmado sobre esta rocha. Porque. Você não vai ser abalado. Porque a sua memória. A história da tua vida. A história da tua vida. Vai se perpetuar. E consequentemente. Esta confiança. Em não temer nada. Vai levar você. A receber de Deus. Todo cumprimento de promessa. Olha. Eu vou ler o que está escrito. No versículo 8. O seu coração. O seu coração. O seu coração. O seu coração. Bem firmado. Não temerá. Até que ele veja cumprido. O seu desejo. Sobre os seus inimigos. Que palavra poderosa. Que garantia de vitória. Tenha certeza. Tenha certeza. Que é o desejo de Deus. Que você viva tudo isso. Então. Se posicione. Caminhando. Incansavelmente. No caminho do bem. Na prática da paz. Da propagação do amor. Não se deixe influenciar. Por aqueles que desdenham o certo. Por aqueles que desdenham a prática da justiça. E do amor. Vivemos num tempo hoje. Em que o errado. É celebrado. Em que a mentira. Ela é cortejada. Em que inversão de valores. É aplaudido. No entanto. Não se deixe levar por essas influências negativas. Essas influências malignas. Porque. As escrituras sagradas. Diz que o mundo jaz no maligno. Está morto. Nas ações do inimigo. No entanto. Aquele que vive essa fé. Genuína. Sabe que o seu redetor vive. Pode crer no amanhã. E saber. Que não será abalado. Mas será honrado. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Debaixo do poder operante. Dessa palavra. Eu quero orar. Por você. Aí. Agora. Senhor. Tu conhece. Cada pessoa querida. Que está. Nos assistindo. Nos honrando. Acompanhando. Esta programação. Tu conhece. Tu conhece. O deitar. O levantar. O caminhar. O propósito. E designo. De cada coração. Eu peço. Que neste momento. Todas as ações. Do inimigo. Caia por terra. Tudo aquilo. Que. Possa. Ter sido projetado. Para. Tentar intimidar. Abalar. É. Toda má notícia. Que possa ter chegado. Ó Senhor. Que não haja desespero. Que não haja Senhor. Tristeza. Dor. E angústia. Mas que haja. Fé. Para dizer. O meu Deus. Pode todas as coisas. O meu Deus. É capaz de mudar. E reverter. O que é triste. Em alegria. O que é perca. Em ganho. Ó Senhor. A senhora. E que a tua bênção. Que enriquece. Não acrescentadores. Esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Continue conosco. Prestigiando. O programa. Momentos de meditação. Programa oficial. Da primeira igreja evangélica. Assembleia de Deus. Aqui em Andradas. Ali na rua. Teodoro. Egino Brandão. 363. Na Vila Graziane. Venha. Estar conosco. Em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras. Às 14h30. Quintas e sábados. Às 19h30. Aos domingos. Às 19h. Você pode também. Se desejar. Ir em uma de nossas igrejas. Aí no bairro. Onde você mora. Próximo a ele. Tem uma igreja da família Decante. Portas abertas. Para você. Seja abençoado. E até o próximo programa. Querendo Deus. Programa Momentos de Meditação. Apoio Cultural. Estúdio de Beleza Nisse Lima. Especializado em alongamentos, cortes, maquiagem, manicure e depilação. 99987-0555. JJ Veículos. Compra, venda, troca, consignado e financiamento. Avenida Ricard Teixeira. 603. Andradas. Tradicional e pizzaria. Receba nossas delícias em casa. 3731-5959 ou 9-9222-9686. Biscoitos Come Come. Visite nossa loja de fábrica e se surpreenda com a qualidade e variedade. Rodovia MG 455, bairro Barreira. Tchãozinho Gessos. Molduras lisas ou decoradas. Florões, sancas e forros. Informações, 3731-1735 ou 9-9987-6460. Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais. Informações e matrículas, 9-9986-6756. Salão cheias de charme de Núbia Paiva. Agende o horário pelo WhatsApp. 9-9952-8081. Avenida Mari Lanzani, 654.